Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são referentes aos atendimentos feitos pelo SUS. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conhece alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, principalmente os jovens, muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio? Isso, sim, bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós estivemos aqui e estamos continuando a ter um tumulto emocional que joga as pessoas na posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo e quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas, aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online. E a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e têm, continuam tendo, o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não, não, não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. Amém.